Família, a gente tá vendendo as últimas peças das camisetas sem panela e rimas elaboradas Por apenas 50 reais, então corre lá que a gente nunca mais vai vender essas camisetas Então é uma oportunidade única E é isso, corre lá, primeiro link na descrição e nos comentários Tamo junto! Salve meu camarada, muito boa noite Quem tá falando aqui é TH do Rimas Elaboradas desejando pra vocês aí um bom 2021 Vamos falar hoje quando rola vários fatalities na batalha, mano Sabe aquela batalha boa que rolou vários fatalities? Esse é o tema do vídeo de hoje Quero agradecer pelo like que você já tá deixando Tá rolando um nacional, duelo de MC nacional E teve um cara que ganhou a seletiva que vai rimar E eu vou te falar, ele apresenta um canal de rima, hein, mano Quero ver se você sabe quem é Quer receber um salve nosso? Comente seu Instagram, 2021 a gente só vai dar salve pra quem deixar o Instagram Satisfação, meu amigo? É que o ZT é monstro, só que ele nunca viu um show de graça na quebrada Cala essa boca, é o meme do coisão, mas é à toa Ô senhor, por um obsequio, você poderia mandar uma rima boa? Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ai caralho, revel, rima alto e claro, alta voltagem, tira a tomada do rabo. Não pega atenção, cês não faz curta-metragem, só faz curta ficção. Quer falar de reféu e pilha Duracell, aqui eu sou cruel e você leva o baque. É pilha Duracell, eu faço meu papel e agora sou o reféu, acaba com essas raiovaques. Na Babilona, do rap é o mestre de cerimônia. Esse dizem que é o reféu, acaba com a raiovaque. Olhando pra você eu penso, é cocaína ou craque. Não conheço ninguém, desconheci, você é o zé ninguém. Cocaína ou craque é com respeito, se preocupa não, vai chapar do mesmo jeito. Não fala mal porque fuma craque, sabota fumável é o maestro do canão. Essa do sábado foi boa e esquentou esse momento. Só existe uma diferença entre vocês, ele tinha talento. Não fala mal porque você vai que você vai esportar seus cursos. Eu moro no meu Manu, que a dica sua, meu pai me abandonou. Então eu fui criado pela rua. Mas não você tá vivo, você tem amigo, meu pai é da Tati, quebra-barraco. Seu pai te abandonou, é tudo bem. Não é porque você é mendigo que você é melhor do que eu sei. Eu perdi o preço, que não é normal. Você mora na rua, é mendigo, isso não é tal. Mas você falou certo, não vou me esquecer. Eu sou só mais um mendigo, que sou melhor do que você. Eu sou uma louqueça, é pra fazer rap, então vai de testa. Tá ligado meu bairro, porque eu tô te testando. Não dá aguentando, tô te testando, meu aliado. E quando o assunto é rap, você sabe, foi testado e reprovado. Eu moro no meu nome, você não em casa. Sou mendigo, meu papelão, vale mais do que sua casa. Eu sou o seu cliente, no meu papelão que eu escrevo o meu rap. Escreve o seu rap, tá ligado aqui no capricho. Porque esse papelão é o jogo do lixo. Tá ligado meu aliado. O seu papelão não serve nada se o papelão tiver molhado. Demorou, você não anima. Joga um papelão no lixo. Aí ele vai ficar junto com a sua rima. Ó, porque eu sou o bicho. Não importa nem meu parceiro, eu sou visão de quebrada. Jogador de primolina, eu truta nada. Eu sou do saru que arranca o tampão do dedo lá na quebrada. Pega atenção que eu te barro. O pai já jogador de rua, de trampo de barro. Daqueles bem mole que vai se machucar. A recolta foi e fica um mês sem jogar. Caramba, sabe camarada? Você sabe que é só rajar. Eu machuco o dedão, esse cara vira presunto. Só que se eu corto o dedão, a sua canela vai junto. Aê, agora não pode falar. Você não pode falar porque o próximo vai buscar. Me desculpa, né, Joe, sem alvoroço. Mas você sabe, na favela, canela pra baixo, pescoço, a noite quebra. Você sabe, independente da regra, atitude já tá vendo, meu mano, não há medo. Cala a boca, tuta, eu te atropelo com o trigo. Só te puxando, vai doer, mas vai sarar, filho. Aê, seu cuzão, eu vou sentir a dor pra aprender a não chutar mais um show. Aê, mau jogador, isso que te define qual que é o melhor, que quebra a perna ou que marca pro time. Aê, bola última, esse maluco tá a puxo. Eu chego aqui e mostro o desejo. Por que você tá vindo aqui? Você quer um beijo? Sai fora, eu não quero isso não. Deixa eu fazer só a minha improvisação. Pera aí, eu não danço. O lepo lepo, eu não quero beijo de traveco. Tô zoando, é só uma brincadeira pra descontração. Por isso que eu faço... Faz barulho, aê! Então, faz barulho, aê! Você me arrumou em stress, sabotagem que falou, sabotagem nem te conhece. Então, vai vendo, porque eu tenho a falta. Respeita a menina, que eu sou patente alta. Tá ligado, mano? Eu mando meu papo, eu sou travesti, gostando do meu saco. Não vem me tirar, você é vacilão, porque você é aqui, valeu na missão. Na moral, eu falo minha gira. Menino, tá amarelo? Você tá com anemia? O que é que tá pegando? Você tá desnutrido. E eu acabo com essa raça nesse improviso. Na moral, mano, nem querendo te desmerecer. Sabotagem, conhecer, ser a vergonha de você. Na moral, porque aqui eu tenho dó. Na moral, isso é menino criado com dó. Na moral, eu sigo no caminho. Camarada, nunca pode sair sozinho. Na moral, olha, presta atenção. Pra atravessar a rua, só mais segura a sua mão. Minha filha mordeu demais, de modo-se a um fiasco. Ela confugiu com a gordura do churrasco. A gordurinha do churrasco, o peço não atiça. Mordeu meu beijo e depois mordei pra mordei a língua. Quem mais uma é linguiça aqui na destreza. Pra calar essa boca que só fala merda, tem que ser a calabresa. Ela mordeu a calabresa, você falou e ganhou grito. Só que era tão pequena que ela falou que era um salão. Parecendo uma uva, já era meu mano. Sabe que eu sou adivinho. Parece uma uva, piso em você até você virar um vinho. Cala sua boca, maruquinha, eu tô na frota. Já que você é adivinho, adivinha a sua derrota. Demorou, demorou, demorou. Se tá ligado, você não venceu o round. É camisa larga porque representa os mano underground. Não é isso não, sua mente não se expande. Fala de frota, porque você é safado igual o Alexandre. Aê, minha mente se expande. Já o cantinense reina que é Alexandre o Grande. Cala a boca, você não sabe nem o terço da história. Por isso que sua rima é sua história. Se tá ligado, vai ser o sua rima. Não tá apta, você nem sabe as negra que ele vendeu lá na África. Não é isso não, esse é seu fim. Esquece a história, um terço de reza pra poder ganhar de mim. Aê! Calma, truta, sem maldade. Tá começando agora, então mantém sua vontade. Cala a boca, então demorou. Se ligar na rima, é que sem caô. Você pode falar que eu vou além. Eu começo agora, se tá faz tempo, mereço respeito também. Mas eu te respeito. Pra batalhar aqui, garoto, você foi eleito. Eu também te respeito, é sem ladainha. Vou descer pra sua pele pra ver se vira um caveirinha. Agora, parceira, eu deixo. Sabe por que eu me preocupo com a estética? Que as mina que me zoavam hoje em dia me pede beijo. Legal, ridículo. Agora coloca no currículo. Vou colocar no currículo que eu não sou ridículo. E que eu venci e prosperei lá do meu passado. Também vou colocar que eu fui da vez campeão. E que cheguei aqui e amassei mais um raipado. É fácil falar que eu sou raipado Sem saber o que nós vivencia O papo de cria Se eu perder ou se eu ganhar Eu vou dormir na sua quebrada Que eu não tenho BMW pra voltar pra moradinha Isso é repente vacilão De novo, deixa o O.J. no chão Falou que cê faz show Promoter também faz mais No show o Dudu que é atração Se perde falou que era capoeira Isso é que é repente Estilo diferente O.J. ficou aqui Trava o dia inteiro Mas no beat eu posso frio E tu as luzes de pandeiro Hoje eu vou te bater E cê vai querer voltar Fique com a Jucação E hoje vê vai apanhar Só que o Dudu é rap Cê não ganha nessa vida Cê já viu aquele vídeo Hoje eu tô fico e é metida Te ganho no estilo Em que cê domina O.J. tá achando que ele faz rima Hoje você pisou em falso E esse campo é meu Você quis dar uma corridinha em blues Pudiu na mina Tudo nesse beat Te contamina igual metamfetamina Como se fosse o cara do Breaking Bad O.J. falou que era MC Entrou com a cabeça pra baixo Batalhar com o Dudu é bad Fatality é uma coisa Que a gente não cansa Quem gosta de rima Mesmo sabe como é que funciona Agora a gente vai pra aquela hora Do salve bolado Porque o pessoal gosta do salve De receber um salve A gente já separa aqui Tudo bonitinho Pra ir no caminho É assim mesmo Acontece Por isso que agora Pediu pra eu mandar um salve aqui É o Capitão Black Muito obrigado meu amigo Você é meu amigo E pode crer que a gente tá aí Pra mostrar como que eu vivo Como que tu vives Por isso que depois É pra eu mandar um salve Pro Victor Rodrigues Muito obrigado meu amigo Tamo junto aqui Vivendo tranquilão Sem dashilix Por isso que pedi um salve Com coração e coroa Vou dar um salve pro Rafa Mix Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis que tá